Música Sob a proteção de Deus, havendo um legal, declaro aberto o trabalho da presença Peço ao primeiro secretário que faça leitura da vida sagrada Vou estar lendo lá em Provérbios, capítulo 22, versículo 1 O bom homem vale mais que muita riqueza Ser estimado é melhor do que ter prata e ouro Não existe diferença entre rico e pobre Porque o Senhor Deus quem faz os dores Palavra do Senhor Peço ao secretário que faça a leitura da ata da sessão anterior Ata de sessão ordinária, 1618, da Câmara Municipal de Itaguarim Às 20h, no dia 11 de fevereiro de 2021 No prédio da Câmara Municipal de Itaguarim Onde reuniu os seus vereadores do município para mais uma sessão O presidente deu início da sessão e pediu para o senhor secretário Que fizesse a leitura do versículo da Bíblia Sagrada Em sequência, o presidente pediu ao secretário Para fazer a leitura da ata da sessão anterior A mesma foi dita e colocada em discussão Votação e aprovação Sendo aprovado de todos os vereadores presentes Sem mais nada para a pauta do dia E nem um vereador escrito O presidente destacou que foi atrás do empreiteiro da creche E o mesmo falou que no máximo de 10 a 20 dias Estaria com alta a obra E disse que o prefeito está à disposição dos vereadores Para resolver a questão do dinácio Sobre a cobrança feita do mesmo Sem mais nada para a pauta do dia O presidente seguiu a sessão E convocou todos os vereadores para a próxima sessão De 22 de março de 2022 No mesmo horário local A ata que acabou de ser dita está em discussão Em votação Os senhores que aprovaram E não me respondem Aprovado por todos E não me respondem Amém. 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 Nem um projeto, nem um requerimento, eu passo pela explicação do pessoal com a palavra denoem exercício do Carlos Barrosir, Perfecte. Boa noite a todos, boa noite aos colegas, né? Que nós passamos o tempo aí, sem estar nas reuniões. Cumprimento a imprensa, nosso secretário, os professores, nossos companheiros lá da prefeitura e eu escrevi aqui para falar um pouquinho a respeito do salário o nosso grado comando está aqui mas ele faz parte também da prefeitura e eu tinha já comentado sobre a respeito do aumento do salário para equiparar o aumento que teve em 2021 e agora em 2022 acho que 2021 parece que não o aumento subiu de 1.045 para 1.212 e a maioria dos funcionários da prefeitura o presidente está recebendo ainda um antigo salário já trocou o ano já teve um tempo para a prefeitura adequar a esse valor salarial mas ele ainda não mandou o projeto para cá e ainda comentou lá na garagem que o culpado de não ter subido é os vereadores que tem uma lei aqui que impede que trava que não sei o que eu acho que esse projeto não veio aqui ainda né então quando chega aqui nós vota né sim ou não só porque o prefeito está falando com os próprios funcionários da prefeitura falando que o culpado disso e não ter aumentado são nós os vereadores e vira e mexe ele está tacando uma bomba dessa para os nossos lados então eu queria que o senhor o presidente tem contato com ele arrocha o lado que manda esse projeto para nós aqui para nós estarmos votando o mais rápido possível que chega uma perda salarial mensal do funcionário de quase 200 reais e já tem um tempo já né que já era para ter mandado isso para cá e não manda ainda fica jogando a culpa em cima de nós que é nós que não vota então nós vota se ele mandar nós vota na hora enquanto o mais rápido possível para os funcionários que estão recebendo essa diferença que imagine só uma crise dessa recebendo um salário mínimo e ainda aumenta demora 10 tanto para mandar papo que não tem dinheiro é mentira né porque nós sabemos que tem tem o dinheiro e vem o dinheiro para ser pago esse aumento né que gasta com tantas outras coisas e o que necessita mesmo que pensa bem o pessoal da limpeza pública virado com a Chipol tanto que esse pessoal sofre aí no sol quente aí para manter a cidade limpa ganha 1.050 ainda sendo que o salário desse que ele está chegando já é 1.212 e outra coisa de novo a novela do ginásio então né continua ver aquele virado do Fabrício cobrando cobrando aqueles ginásio eu acho que isso virou foi uma história uma novela né que tem lógica eu fiz uma comparação do vereador com a Chipol que cobrar um valor para estar jogando lá no ginásio é a mesma coisa você chegar lá no posto saúde e eles querem cobrar de você para aplicar uma injeção em você é a mesma coisa que diferença que tem tem nenhuma tudo é público o que é público é para ser para a população usufruir de graça né por isso que vem né as leis para se pôr em prática e aqui em Itaguari eu não entendo parece que aqui nós vivemos em outro país aqui as leis funcionam de acordo com a administração quem né e eu acho que o vereador Fabrício sempre fala isso que ele é professor né e está na área lá de educação física e sabe muito bem a partir do momento que nós investimos em esporte né nós estamos deixando de gastar lá na saúde agora por incrível que pareça a prefeitura trabalha e cobra para a pessoa ter saúde difícil né difícil muito difícil outra coisa o vereador Nelsin nosso presidente foi lá né no final aqui do resumo aqui para nós do mês para o outro né quando nós voltamos nós cobramos sobre a questão da creche Nelsin foi lá buscou respostas os caras falaram 15 dias 15 dias né presidente já está com os dois meses ele deu então foi lá de novo lá buscou respostas mas não abriu ainda é o que nosso interesse é que abra né eu não quero saber se tem 15 20 né o grado aqui fez um papel excelente foi lá olhou a obra está quase concluindo mas parece que está quase é isso que está demorando muito menos e as mães estão aí sofrendo precisando de ter um lugar para pôr o seu filho né para estar trabalhando quer um salário está difícil tá está difícil e o danado a creche não abre gente vai chegar no meio do ano e essa creche não abriu ainda nós já está dia 22 do 3 incrível não abre professor Joaquim Marques seu parceiro fala o nome dele bem claro aqui Renato fala para ele ajudar a nós ele é um cara o pai gosta dele ele é uma ótima pessoa mas ele está dificultando o nosso trabalho aquele cara que deu aquela confusão aquele dia aqui que falou que o Nativos e tal né nós cobrou uma vez Caxibó falou aqui moz o carro é para ser usado em benefício da população não é benefício meu particular não eu não posso pegar aquele carro ali e usar ele como eu acho que deve usar para levar a esposa para o serviço em Itaquarau tem que usar o carro particular tem que avisar ele tem que usar o carro particular o carro da prefeitura não é que você usar para eles e a gente que está na estrada todo dia todo dia nós estamos vendo cedo de tarde pedir um presidente para estar lá ajudar nós ajudar nós você sabe por que a população vê isso aí ela fala para nós assim você serve para que lá com o vereador o que você está fazendo lá porque você está vendo isso e isso e isso e isso continua isso nunca acaba o que é da prefeitura não é para ser usado para o benefício próprio meu é para ser usado para o benefício da população se é da escola é para usar no serviço da escola os caras da prefeitura não precisa posar na minha casa nem na casa dos caras tem que posar lá na garagem local adequado e estar usando usando de maneira errada horário que não pode fazendo aquilo que não pode vamos lutar nós você sabe por que? vai chegar no ponto que nós vamos ficar aqui chato demais só falando de problema de trem que ceda a palavra a respeito do carro hoje o prefeito conversou com ele sobre esse negócio de carro até hoje já teve uma reunião na prefeitura hoje explicou para ele ele não precisa usar esse carro para levar a meia devagar e sempre está usando e o povo falando para ele aí o prefeito chegou lá na sala dele explicou para ele usa o carro dele não precisa usar outro carro para levar ela aí ele falou que a partir de hoje o carro não anda mais carregando ela para preparar bom demais que é isso líder do prefeito top das galáxias tomara que firme o corpo então é isso o nosso trabalho aqui deixa eu te falar um negócio outra coisa para o prefeito tá bom nós aqui tudo é bom agora não é porque ser o líder do prefeito ou qualquer outro que é da base dele acha que eu tá bom né que nós vamos ser bom aqui está funcionando aí gente se o prefeito não prestar nós também não vamos nada então nós estamos aqui para ajudar ele a administrar mas a pessoa tem que ter um bom senso e um coração quebrantado vamos dizer assim porque o que eu quero aqui para a minha cidade é que ela cresça e desenvolva gere emprego moço nós que anda muito na cidade em redor infelizmente eu estou com vergonha da minha cidade infelizmente porque aonde você vai deu uma olhadinha agora que tampou uns buracos mas aonde você vai tinha buraco lixo churjeira esses problemas particulares você vai no portinho tem problema também não sabe quem que é o líder os médicos estão mandando mais do que o próprio líder o chefe que era para ser o secretário não manda quem manda é o motorista que acha que está certo fazer isso e ele faz leva quem o que moço o barco está sem o piloto o barco aqui é a nossa cidade de Itabarim está sem o piloto né e isso é ruim porque nós estamos aqui fazendo parte né nós somos os tripulantes que trabalham ali pelo município então se o barco está sem o comandante nós também estamos nada isso é ruim porque o nosso intuito aqui o meu intuito aqui é ter que lutar quando nós cobramos alguma coisa é para ajudar a próxima reunião não é né eu quero trazer um requerimento aqui fazer um pedido de uma intervenção da prefeitura será que vai acontecer Fabrício nunca atender nenhum requerimento que eu fiz isso aqui ou que o Fabrício fez moço eu tenho um áudio aqui e um vídeo eles não enviam todos os buracos do meu setor chegou na porta de casa e largou largou e você sabe porque que ele tampou lá que o vizinho pegou a alavanca e meteu a alavanca no chão aonde já tinha uns buracos e abriu também tipo que os funcionários que abriu e limpou aí as vezes tampou mas tinha largado tanto para trás na porta lá na etapa de concreto aí já tinha outros buracos largou tudo para trás então tipo assim é umas implicâncias nós temos uma infantilidade nós somos adultos barbados nós temos uma cidade para cuidar e o que nós tomamos de decisão aqui reflete na vida de todo mundo se você não tratar o seu funcionário bem lá que são os colaboradores da prefeitura rapaz ele não vai trabalhar satisfeito ele vai trabalhar triste vai fazer o serviço mal feito vamos dizer sim paga eles bem paga o que é direito deles para de gastar naquilo que é desnecessário e vamos fazer o Tavarim crescer desenvolver aqui é o nosso coração meu coração está aqui eu gosto do Tavarim quer viver aqui quer que a minha família viva aqui ela cresça aqui mas só que está difícil está difícil nós estamos chegando um ponto aqui insustentável da nossa cidade infelizmente infelizmente nós estamos chegando uma situação difícil no nosso município e são as minhas palavras com a palavra a sua vez para o empregado senhor presidente para os colegas vereadores quero aqui agradecer a presença da empresa a presença do Evo Divino obrigado pela presença professor Joaquim Marques professor e aqui nós do município de Itaguari temos muita gratidão não é por isso que nós vamos deixar de cobrar de vossa excelência o d. Valberto Silva falou já está um caso de brincadeira algumas coisas aí na Secretaria de Educação vamos atentar porque já sabe o que é basta corrigir e para corrigir basta ter vontade o prefeito é o prefeito ele corrige e organiza leva as palavras do Valberto Silva até a Secretaria se for o caso convocamos de novo o secretário para vir aqui quero aqui também agradecer a professora Alvando amiga formada em Educação Física assim como eu obrigado professora pela presença da senhora nessa casa de lei o nosso presidente do sindicato José Maria que sempre tem cuidado do esporte ajudar a cidade e que Deus abençoe a sua presença e seu mandato queremos agradecer ele nosso grande amigo que sempre está aí na área da limpeza ajudando muito a gente muito obrigado e até o Valberto Silva falou respeito o salário o salário de vocês ainda não chegou nessa casa de lei no registrado anterior eu e o Valberto Silva e alguns outros pais dessa casa queria dar um aumento e no momento falou que não podia que não tinha dinheiro a gente sabe que tem dinheiro o que precisa é gestão eu hoje na minha casa eu tenho dois filhos eu cobro deles mesma coisa que eles fossem já um pré-adolescente um adulto eles têm o dinheiro deles se quebrar alguma coisa estragar alguma coisa ele tem que pagar com o dinheirinho deles que eles já têm o seu dinheiro do dia a dia então o prefeito precisa de gestão e hoje a gente vê os garim tanto sofrendo nessa rua levantando de madrugada e não tem o respaldo hoje tem pessoas aqui hoje que ganham menos de um salário mínimo é vergonhoso para o nosso município quem ganha menos de um salário mínimo eu acho assim que hoje pessoas que realmente que pegam no chifre do boi é os que ganham menos porque quando o cidadão está às vezes muitas vezes apadrinhado político ganha muito mais quero aqui também agradecer o nosso secretário secretário que Deus domine o senhor nessa luta com sua mãezinha querida e o parabéns pela iniciativa sua parabéns pela iniciativa do presidente eu não preciso derrapar a cabeça eu já sou carente mas se precisar estou aí à disposição que Deus dê força muito pro senhor nesse momento tão difícil que Vossa Excelência está passando só Deus sabe que você está passando e eu no seu coração quero agradecer as nossas colaboradoras que sempre tem nos ajudado tanto muito obrigado por você estar aqui nessa casa de luta bom presidente agora eu vou começar a minha fala quero aqui fazer uma entre aspas até uma uma proclamação do nosso prefeito prefeito aonde já se viu cobrar ginásio esporte ginásio esporte eu e o vereador Robinho é pretinho baiano nós temos uma escolinha de futebol hoje eu acredito que eu tenho mais de 50 alunos na escolinha roubo 30 reais por mês por mês 30 reais só formado em educação física e quem não dá conta de pagar lá não paga ponto é uma vergonha hoje não estou falando mal do prefeito fique bem claro aonde já se viu cobrar ginásio esporte é que a ginásio esporte é privada é público está cobrando uma coisa pública ah mas tem manutenção então eu não tenho orçamento aqui todo ano na lei de retriz orçamentária tem então não deve cobrar no ginásio esporte bom tem algumas pessoas que não pagam já vou avisar logo se quiser eu estou tendo não me aperta não que eu falo tem pessoas que não pagam no ginásio talvez o prefeito não saiba mas tem e aí não é justo exemplo com muito respeito que ótimo que nós estamos no campeonato muito bom muito bem organizado pelo governador pretinho sou torcedor do Jitagualito torcemos dois tipos mas não custa nada gente não cobrar no ginásio esporte que isso está gastando o dinheiro do campeonato que vai gastar não adianta falar que não que vai e aí está cobrando os meninos lá 10 reais 5 reais aquele ginásio é para a população prefeito amanhã se ele ver às vezes vai estar contrariado com o Victor não tem problema porque aquilo lá é nosso ele não é prefeito não ele está prefeito eu não sou o vereador eu estou o vereador daqui dois anos e pouco eu não sou o vereador mas o povo não vai estar no mim não e às vezes nem sou mais então eu estou o vereador não sou o vereador estou o vereador ele não é prefeito ele está prefeito é diferente ele estava em contribuir quatro ou oito anos dependendo agora a população deu o voto de novo de confiança nele já ficou quatro anos mais quatro ou oito e para que isso não é por aí eu acho que isso aí já é pauta passada não tem que discutir falar isso em cama nós vereador eu sou o funcionário do povo de Itaguarim ponto quem me paga é o povo agora aqui tem pessoas que às vezes pensa que ele é o povo que é servidor dele não é ele que é servidor do povo nós somos servidor da população prefeito acorda acorda nós vereador secretário amanhã a gente não é nada vai chegar lá que cara de taxa que nós vamos ter lá ó porque amanhã ou depois o povo nós temos exemplos que tem pessoas que não podem ir na casa de A ou B ou C pobre ginásio e esporte outra coisa a cada um real você investe em esporte você economiza cinco cinco na saúde vamos investir está investindo em esporte que bom ótimo o pessoal de fora está aí o campo lotado torcida inflamada gostando parabéns agora o Anjos também não precisa que dê uma base que é uma base os meninos o futuro está defendendo a nossa cidade é a gente também acredito logo logo tem uma emenda aí até o deputado Edson veio aqui falou que vai mandar uma emenda de uma ambulância o dinheiro eu acredito já está sendo disponibilizado para aquisição dessa ambulância para ajudar muito na área da saúde tem a conta partida que tem que ter não é uma grande conta partida vai ser 120 mil reais e aí o município está fazendo a compra dessa ambulância eu acho que se eu não estiver enganado é a quarta ambulância que sumiu de velhador da humanidade agora tem um avan aí que é um passado a gente arrumou hoje essa manhã da educação e está servindo muito na área da saúde então que o prefeito se organiza tem muito carro aí que está com o avan levantado na garagem está quebrado um caminhão que faz muito tempo que está parado e aí agora o líder do prefeito falando que é um pouco que bom que ajuda as pessoas bom também o prefeito está tampando os buracos ótimo que continua agora não pode privilegiar um no outro é toda a cidade então a gente aí é para ajudar o prefeito o prefeito tem que parar com isso de ver a câmara jogando o problema para cima da câmara aonde seria o que nós ele agora não vai voltar para o projeto para melhorar principalmente o salário do servidor aonde então não é justo isso questão do mateio dos professores no final do ano passado tipo na prefeitura falei ó prefeito paga paga o professor de energia não pode tem uma lei a lei 8 mil não sei o que de 2 mil e tal por causa da pandemia não pode agora está aí vai ter que fazer um lateio esse dinheiro eu acredito que era mais de cento e tantos mil reais eu não sei quanto que é agora que eu não vi o projeto está ali parece que é em torno de 5 anos então podia ter pagado o professor tinha passado no final do ano mas que bom projetar em uma volta viu professor Joaquim e professor Alman a respeito também ontem não podia deixar quero aqui fazer um agradecimento a cada um de vocês ontem eu estive em Goiânia recebendo a comenda Pedro do Pico Teixeira o nosso secretário sabe muito bem isso não é minha é do povo de Itaguarim é de nós vereadores porque independente de política todos tem seu grupo político todos a gente entre aspas foi adversário político porque cada um queria cadeira mas aqui não aqui é nós que estamos juntos falei em nome da Câmara de Itaguarim depois vou mandar um vídeo para vocês falei que a nossa cidade é pequena uma cidade pujante tem um desemprego quase que zero porque aqui todo mundo trabalha todo mundo gosta de ajudar e aí eu quero aqui humildemente compartilhar isso com vocês muito obrigado não é eu é o povo de Itaguarim e presidente muito obrigado são minhas palavras e que Deus nos abençoe quero aqui dizer a respeito do salário o Rafael veio aqui agora à tarde disse que ele sentou com o prefeito sentou com o exato para decidir em valores e já talvez amanhã já manda para cá a gente está votando e a creche a creche já ficou pronto ficou Joaquim mas sim mas os móveis você entregou para lá você está começando de 4 de amanhã menos mal e não tendo nada mais na pauta do dia deu um melhor não inscrito nas explicações pessoal ao iniciar o salário da presença são convocionados para amanhã desde o salário local está encerrada a sessão